Por que você tá de novo veio aqui? Não sei, eu botei Beatrix e saiu a Granger Eu selecionei a Beatrix e saiu a Granger Nossa, mano, eu vou sofrer na lane, mas eu vou sofrer tanto Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Selecionei um, veio outro Ah, muito Se pá, deu aquela lagadinha que deu mais cedo com a gente, tá ligado? Pode ficar aqui, Sérgio, eu faço aqui, pô Eu vou ter que jogar o safe do safe, velho Porque é um Martins aqui, irmão Rafa, nossa Ó, foca o top, me esquece aqui, tá? Beleza, mano Passou o Valentina, velho Peraí, você tá Granger side? Tô, Granger side Mas me esquece porque o Poveus tem que crescer lá E é uma esmeralda, tá ligado? Aqui é o farm recuado É, meu bem Tô ligado na maldade aí, eu tô aqui com vocês O Martins tá na maldade aqui, muita maldade Tipo, maldade maldosa Cuidado, Vini Vou só dar um estapinho aqui e saio, tá? Só dá ele, ó Tá aqui, ó Garantiu Pegou, Vini? Garantiu? Boa Pegou Ah, vou take base, velho Nossa, olha o Vale por onde veio, irmão Mano, vou tentar aproveitar que o Martins tava pra ir E puxar pelo menos essa catapa aqui Porque vai ser difícil farmar com ele, irmão Olha aí, que eu acho que não é mater, hein Tô nível 4 Dá dano nele, dá dano nele Não, eu tô sem nada Só dá ele Matou Boa Eita, coa Vira turtle, Saiz Vai nascer meu buff Vou pegar o buff E aí, vira turtle direto Já vou começar de peito bruto aqui Oi, oi, desculpa Aqui, ó Não dá não, Saiz Não dá, não dá Mano, eu falo 3 vezes a qual faz aqui, velho Ele não me escuta, irmão Tá ouvindo, Vini, não, Saizão? Isso é irrelevante pra mim, mano Desculpa Ela roubou minha ult, tá? Beleza O que que você falou, Vini? Eu tô falando sério, Vini Eu não consegui escutar Tem gente aqui Falando 10 vezes que eu subi pra porra da turtle, velho Vini, controla a raivinha Tá pra vinho? Não, fica babo, não Tem dois aqui, mano O mago dos caras tá aqui E o Martins também Eu não vou avançar, não, tá? Beleza A torta dele já era Que torta dele, Vini Ghost? Vem logo só, mano Pode chorar? Hum, qual foi o Martinsão? Porque você recupera muita vida, irmão Meu trabalho é que é só farmar Inimigo eliminado Iniciar meu head size Eu já vou lá, peraí Achando que eu sou bobo, rapaz? Cadê? Mano, se ele tá aí Cadê o maguinho deles? Deve tá por aqui pra me matar Eu acabei de matar, tá babado Matou? Dá pra você pegar gold Valeu, pode ir Tão pra dar aquela descascada braba Ó, tão descendo Eita, rapaz Eu não sei porquê Mas toda vez que acontece isso Eu dou risada, irmão Rafinha, Uchi Nossa, você vai entender, velho Ou foi? Não entendi Nem queira Tirando esse cara e virando nele Virando nele Não dá Ele vai sair, pô Ele fica imune Cuidado aí aqui Tá safe Que isso? Usaram imune nele, hein? Matou Matei, não Nossa, ela ganhou Mas eu ainda dei um daninho aí, ó Tomar cuidado só com o maguinho Câncer deles lá, irmão Que vai chegar aqui na lane Infectando todo mundo Tô base Opa Vou fazer meu bullying aqui, ó Ué? Pegou o ult do Vini Ela roubou o ult do Vini Ó, o lance em mim aqui, ó Vai querer deixar Tá safe Opa, bati a cabeça aqui, ó Ih, lancezão Passou feio, hein? Vou dar aquela famosa De cascada Vou base, irmão Eu vou base Lancezão Passou feio aqui, hein, irmão Ah, morri Tô morto Muito morto Tá nada, rapaz Só que não tinha ult Senão ele me matava Sobe, valezão Sobe, vale Nossa, vai cair o mid, mano Vale demorou Vale que segura o wave aqui Boa, size Voltei pra assustar os caras, velho Vale demorou a derrecar, mano Eu ainda tô tendendo, tá? Cuidado, bando Cuidado, bando Cuidado que eu passei, você Se não, o padre é examinista, moleque Deu ruim pra mim, hein E a turtle Só vai, só vai Eu saio aqui Deixa cair a torre aqui Me meto o pé Segura a outra torre Mano, não perde essa turtle Em nome de Jesus Boa Eles podem entrar aqui Eles já subiram? Lancezão vai costurar, pelo visto Nem vou pensar voltar Vou pensar voltar nela Vou voar indo o base, velho Vou tirar o minionzinho daqui Que é pra ele não puxar pra lá Ó, tô fazendo o meu trabalho De descer aqui, que é fidar, tá? Farma Eu ainda não vou Ainda não vou ter dano, mano Então Os caras tão rotacionando pra cima aí? Sei lá, velho Tem três caras aqui, velho Os caras não saem daqui, irmão É, o Vale não segura a mid dele Eu tenho que segurar, velho Hum, tá aqui O lance, eu acho que tá aqui, mano Não, vai tomar dano Pra deixar de ser bobão Tô sem flash, tá? Vai, vai, vale Vai, vale, vai, vale Comba comigo Cadê o ult, vale? Bom, vou fazer teu head aqui Porque eles estão pra cá Tu consegue chegar aqui pra pegar? Vou ver os tapinhos Pra trocar com você, Yek Troca Binion, eu vou base, velho Só vou puxar esse mid aqui, ó Pra facilitar Putz, mas ele podia pelo menos Seguirar aquela wavezinha ali, né? Nossa, os minions, Binion Não, eu dei só pra limpar mesmo Pra ganhar tempo Mano, Esmeralda tá por aí Que eu tô sem flash Cara, eu não sei Não tenho visão dela Pelo que parece Ela tava no mid agora Tá, beleza Eles vão subir por causa da turtle Eles smitaram, tá? Eles estão sem smite Beleza Certeza, Vini? Certeza Eu consigo rondar a turtle, velho Eles estão sem smite Vou tentar roubar no... Até que tem a Esmeralda aqui, né? Vou pixar a valentinha Beleirica tem que te roubar, velho O problema é eu conseguir ficar aqui Nossa, Zezão, tu jogou demais Mas é que eu tomei um stun de alguém aqui, velho Ué? Eu tentei ir contigo Ela roubou a turtle aí Com o meu ult Então foi na ult dela Que eu fiquei preso aqui Foi, velho Não foi a Esmeralda Hum, já botei a Esmeralda pra correr aqui, ó O problema é o quanto Ela vai me botar pra correr agora Cuidado aí, Vini, Zão O jungle dos caras não tem visão, velho É, eu tomei de matar ele Ah, tá Eu formo a minha jungle Tá, tem que ter lá Se a Esmeralda não tá ali no teu blue, pão Eu acho que não Não, tá parado Não, tá não Olha, velho Nossa, ela vai roubar minha ult Não, não vai não Cuidado que tá aí, Vini, gost Tá chegando aí, irmão Irmão, mais um item Eu já consigo rotacionar com vocês full, velho A Esmeralda tá aqui no teu blue, pão Ó Pra ela voltar em ti, ó Tá morta Tá aqui Nossa Olha a vida da Valentina, velho Boa, pão O buff do lance vai nascer agora, hein Ih, era uma vez um lance Piu Piu Na wood Ó o polvilho botando todo mundo pra correr, mano Tu vai lá no buff dele? Precisa que eu vá? Porque eu vou levar o top logo, mano Não, não, não Eu preciso levar logo o top pra desafogar a gente no mapa Mas sério, Ra, é mais importante tirar o buff do cara, irmão Você vai se matar lá, cara Pra dar beijinho no inimigo Já segura esses minions aqui, Vini A torre já caiu com o Marte me fechando aqui, ó Ó, ó quem tá vindo aqui, ó Hum, toma dano do Lorde aí, Bobão O Marte tá na back de vocês aí Eu não consigo sair por causa da Esmeralda, tá? Beleza, roubou minha ult Tá, tá morto Eu quero aqui Eu tô sem ult, pão, cuidado Vou deixar aqui nos low-push e vou meter o pé pra ir, mano Ó o Marte aqui, ó, sem vida Deixa eu ver Deixa eu ver Vini em dois, vou puxar já, ó O louco, moleque, joga muito, irmão Mas na fome, se você for ovo, eu vou contigo Ó, não, não vou não, vou não pro Lorde agora Vamos pro Lorde? Tem que eu gastar em meu castor, né, velho? Pra nada É só um lançalate lá É, aí deu ruim, mano É só virar nos caras Já era, Lorde é nossa Tá garantido Boa Vou virar aqui, ajudar o cara aqui, ó Mano, vou continuar puxando o top aqui, cara Mata um mid Base, velho Vou base, vou ver o que eu vou fazer Pera aí Tem que ajeitar essa wavezinha daqui pra deixar no slow Quer que eu puxe aqui, mano? Ou deixa no slow mesmo? Aí pode puxar, velho Vai com o pé, Lorde Puxa só uma, tá ligado? Ou deixa uma catapa Pode puxar e deixar uma catapa Tá, beleza Já foi Ih, vai virar fight aí no mid? É, eu tô segurando todo mundo aqui, ó Já o teto Já foi minha ult, ó Vai dar bom pra nós aqui, ó Já matei a Rafinha Claro, você já farmou Lorde, irmão Muito rápido É, de 10 minutos, né, velho Mano, vou lá pro top levar o top Vocês mataram aí? Quase matei os dois Foi muito pouco Mas a gente vai voltar Não dá pra dar GG, não Certeza, é Olha aqui, ela já limpa Absoluta Cuidado, churasteio, churasgou Ainda tô sem ult aqui, ó Eita, pô, violizão Cuidado, Vini Ficou aí Vou pegar ult já já 5 segundos Eu seguro os caras, velho Mano, eu vou tirar o head deles aqui, ó Preciso me curar, velho Ó, tem todo mundo aqui, ó O problema é que eu tô só Mas boa, Vali Nossa, olha aí, sua família Meu irmão, eu voltei até ao contrário aqui Voltei até ao contrário Jogaram muito Nossa, o site pegou todo mundo Combo com o Vale, combo comigo Acabou, jogou O Brasil não só, velho É isso Piu 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 Piu, flash aí Uh, louco Playzada Só, Zizão, você sabe por que eu não gosto de perder de Grange? Por quê? Tinha Lancelot no outro time Eu joguei contra o Martins na lane E depois me colocaram contra a Esmeralda Já viu quantas vezes eu morri? Quantas vezes você morreu? Deixa eu ver Parabéns, velho Que permaneça assim em todos os jogos Não, meu irmão Na moral Se tem uma coisa que eu sei fazer nessa vida É ficar prata É isso, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau